Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bem-vindos a um vídeo que vocês pedem muito. Eu vou lá fora pra não acordar a galera, peraí. Aqui são 6 da manhã e eu vou fazer um vídeo, ai Mia, vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é o que a Antonella come o dia inteiro, 24 horas. Ai Mia, é terrível. Fala bom dia. Fui dia, fui dia. Bora gravar um vídeo, o que a Toto come durante o dia. Agora são 6 da manhã e a gente vai se arrumar pra ir pra escola, 6 não, 6 e meia, quase 7 horas. A gente vai se arrumar pra ir pra escola e antes de ir pra escola ela não come nada, tá? Ela não come nada porque ela acorda e já vai correndo pra escola, então ela come lanchinho lá na escola. Então eu vou gravar pra vocês, ela vai acordar e eu vou falar pra ela dar um bom dia aqui. E depois eu levo pra escola e depois quando ela voltar ela almoça. Daí eu mostro pra vocês o que ela come no almoço, café da tarde, janta, entendeu? Tudo. Bom dia. Bom dia, quinha cor dufa, a fufurinha da tutu. Vamos pra escola, né? 7 e meia, você entra 7 e 50, senão a gente chega atrás. Ai, ó. E Toto, eu falei pra eles que eu vou gravar tudo que você vai comer hoje, tá? Tu não vai comer besteira, tá cara? Hoje é dia do brinquedo, né? E ela vai levar pra escola esse brinquedo, né? E ela toma um remedinho porque ela tem um pouquinho nariz ruimzinho. Então ela vai comer isso aqui. Toto, você gosta? O que que é isso? É um remédio de coração. É remédio de coração que é vitamina. É vitamina. A gente tem duas vitaminas, um do palhaço e outro preço. A gente tem duas vitaminas pra não ficar doentinha e tal. E daí ela tinha esse, ó. É bem gostosa também, né, Toto? É. E depois a mamãe comprou essa porque é muito gostosa. Então escolhe dois coraçõezinhos, que é vitamina e tem gostinho de doce. Antes de ir pra escola, daí a gente vai pegar e vai correr pra ir pra escola, né? A Toto Nela já comeu, gente. O rosa e amarelo. Rosa e amarelo? Hã? É vermelho e amarelo. Desculpa, ela nem mostrou pra vocês, galerinha. Olha que fofa a blusa dela. Vamos fazer uma dancinha de dia, então? Foi muito legal, bichinho da Toto. Só que a gente tá atrasado, olha logo. Desenrola, bate, joga de ladinho. Oi? Oi? Descarregou. Pera, gente. Descarregou. E olha que fofa, gente. A blusa da Toto. Olha aqui, o que que ela faz, né, Toto? Ela parece isso aí. Que tá no Polo Norte. Olha isso. Olha que fofa bonita. Cara de meiga. Então é isso. Tá ficando... Depois você vai me contar o que você comeu no lanchinho. Você vai comer tudo, né? É... Será que eu vou provar? É. Se você não gostar, tem que... Provar. Provar isso. A gente tem que provar tudo pra ver se a gente gosta ou não, né? Vamos lá, porque a gente tá atrasada. Um pouquinho depois... Quem chegou da escola morrendo de fome? Levanta a mão. A Toto chegou da escola, né? O que que você comeu na escola? Conta pra galerinha. A vovó... Suco de uva. Ah. Suco de uva. Bolo. E... Outra coisa que eu não sei. Mas você comeu essa outra coisa que você não sabe? Uhum. O que que é? Mas como que era o desenho? Parecia nozes. Nozes? E você comeu? Você comeu tudo isso e chegou morrendo de fome? Tá devorando o milho, gente. Olha isso. Então, ó. A comidinha da Toto. Vou mostrar pra vocês, ó. O que que ela tá comendo? O que que ela come no almoço? Milho que já tá devorando, né? Você vai comer mais milho? Ela tá comendo milho, arrozinho, feijão... Ah. Tá acabando. Parece um ratinho. Arrozinho, feijão, ó. Carninha moída com brócolis. Daí a gente faz assim, ó. Mistura tudo, né, Toto? Quer que misture ou não? O que que é? Carne moída é carne. Carne moída é carne? Que cara é essa? Carne moída é carne? E daí a gente pega assim, ó. Mistura tudo juntinho. E ela come tudo, né? E toma suco de uva junto. Então esse é o nosso almoço. Fala, almoço check. Almoço check. Nossa, que... Fala, opa! Então é isso. Ela vai comer. E depois a gente volta quando for comer de novo, né? Que ela tá com muita fome, né, ratinho? Deixa eu ver se o ratinho comeu tudo. Olha isso aqui. Não tem nem um grãozinho ali. Que lindo. Que isso? Três horas depois e eu já estou morrendo de sono. E agora a gente vai fazer o cafezinho da tarde. Ó o pratinho que ela mais ama. Ela é uma mulher super poderosa. Menina, mulher, não sei o que que é. Mas vamos fazer o cafezinho da tarde pra ela. E eu sempre pergunto. O que que você quer comer, doutora? Ela fala qualquer coisa, mamãe. Então qualquer coisa que eu coloco que ela come. Então eu vou colocar. Um pãozinho, uma maçãzinha. Ela ama maçã. Um danoninho. Enfim. Eu vou colocando aqui e vocês vão vendo, tá bom? Ela ama isso aqui, gente. Dominions. E a Kuti também. Ela ama o Bob Esponja. Só que eu vou colocar esse hoje. Pãozinho. Frutinha. Que não pode faltar frutinha. Frutinha faz muito bem pra saúde. E um cerealzinho. Um passe de mágicas. Vai ter um cereal podido aqui. Um, dois, três. Já. Olha o papazinho da Totô. E a gente vai levar pra ela. Olha quem também tá querendo o papai da Totô. Olha aqui. Seu volta é minha. Vocês querem o papai da Totô também? Vou lá levar pra Totô. E vamos ver se ela vai gostar. Torzinho, vai pra lá, Torzinho. Não é pra você. Eu tava ouvindo uns gritos. Eu falei, o que que tá acontecendo lá? Você tava assistindo a gente? É a gente que tá gritando. Meu, gente. O ketchup tá ali. Nossa Senhora. Eu falei, quem que esses doidos que a Totô tá assistindo? E era... E era a Família Boss. Como que fala a Família Boss? Família Boss. Ih, eu fiz um cafezinho da Tordia pra você. A Tocinha do Ego Jéssico. Au. Que isso? Ei, tu tá com fome. Agora são quatro horas da tarde. Tem que tomar o cafezinho da tarde, né? Cafézinho da manhã que você toma na escola. Almoço e café da tarde. E depois janta. E daí não para pela janta, Tô. Gente, a Totô, depois que ela janta, ela tá morrendo de fome. E fica pedindo, eu quero um pãozinho, eu quero um Doni, né? Você come demais. Ela é magra de ruim. Fala pra galerinha. Tem que comer pra ficar? Saudável. E? Forte. Forte, mostra o seu Mookie. Corajosa. Forte e corajosa. Mostra o seu Mookie. Muito forte. Então faça o olho. Vamos ver se você vai gostar do café da tarde. O que a mamãe fez? Tcharam. Segura. Senão o Tor pega. Eu não tô vendo o Tor. Pode abrir o olho. Gostou? Sim. É o que você ama, né? Ela ama esse pãozinho. Ela come quase todos os dias, né? Frutinha quase todos os dias. Um dia ou outro a gente vai revezando a frutinha, né? Esse aqui ela toma todo dia a tarde. Um a noite também. Vocês vão ver a noite. Celelau e pãozinho. Ah! Tá grudado. Ixi! Esse é gêmeos. Você não pode comer. Se você comer, você vai ter um neném gêmeos. No futuro. Não come! Você vai ter... Você vai ter um neném gêmeo. Você vai comer. Comeu, galera. Lascou-se. Vai ter dois neném no futuro. Então come aí seu cafezinho da tarde. Depois eu vou vir gravar pra galerinha se você comeu tudo, beleza? Toca aí, meu irmão. Outro gêmeo. Jesus da misericórdia. Vai ter quatro neném. Agora você vai ter quatro neném. Não vai comer mais outro, não. Se você comer outro, você vai ter seis nenéns. Imagina seis nenéns. Meu Deus! Você vai ter seis nenéns, meu. Gente, eu vou no meu quarto. No meu quarto. No meu quarto. Meu quarto. Deixa eu mostrar, gente, pra vocês. Eu vou comer os chips escondidos da mamãe. Enquanto isso, ela faz a sopa. Ou só pão juntar. Eu não sei o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo alguma coisa pra gente comer. Enquanto isso, eu vou comer os chips escondidos dela. Só pra não falar pra ela. E ela é muito pedureira. A mamãe é mais pedureira do que todo mundo. Não falar pra ela. Chegou o momento de... De... Hello? Ou... Chegou o momento de... Me ouve, sim? Você é doida? Não! Você troca sua mamãe por uma banana? Não! Você gosta de ir pra escola? Sim! Você tá ouvindo o que eu tô falando? O que eu falei? Sim! Você falou que troca a mamãe por uma banana. Chegou a hora da janta e você tira isso. O que é isso? O que tá tocando aí? Fone. O que tá tocando aí? Hora de jantar, meu irmão. Não vai dormir, não. Vamos comer? Você tem que tá ligada, eu não acredito no meu irmão. O cachorro... Cantora no fundo? Vamos colocar um arrozinho pra Totô nela. Arroz... Ops! Derrubei. Arrozinho com tomate, que ela ama. Feijão... Ops! Ela bateu no meu braço. Para, Totô! Negou uma carninha pra Totô. E esse é o seu pratinho, Maria Joaquina. Vamos lá. Esse é o da Totô e eu vou cortar pra ela. Gente, você tem que comer a tua massa por quê? Porque é muito saudável até legumes que você tem que comer. Toda coisa saudável você... Eu só tenho fumo. E depois você chamou eu de peitorreira, né? Você que é peitorreira. Deixa eu falar... Nessa casa só tem peitorreiro. Só tem peitorreiro! Sabe por quê? O papai... O papai... O papai, às vezes, ele faz... Às vezes, ele faz... Às vezes, ele faz... Ele tá com a cara assim... Ele tá com a cara assim... E a mamãe tá rindo assim... Ela tá rindo assim... O papai, às vezes, ele solta o pum... Às vezes, eu solto o pum... E às vezes, a mamãe solta o pum... Papai, aparece na gravação? Parece na gravação! Não dá pra aparecer, né? Eu tô com vergonha, você falou! Gente, a Tuto comeu tudo e dormiu... Ela tava com muito sono... E ela nem quis fazer um lanche da tarde ou da noite, vocês acreditam? Eu quero uma coisa! O quê? Estar lá na geladeira! Você acabou de jantar! Eu contei no relógio, faz 40 minutos que você jantou... E agora é hora de dormir! Mas dormir tem que comer alguma coisa! Mas janta não é alguma coisa? Então pega lá! Pega o lanchinho da noite... E depois disso vai dor? Papai tá dormindo já lá! Vai colocar um pijama! Espera! Espera! Vamos ver o quê que a Tuto vai pegar, gente! Ela vai pegar a colher? Toda vez ela come alguma coisa... Olá! Meu Deus! Tem uma lombriga na barriga! Eu não sabia! Eu sabia que tem café da manhã, lanche da tarde e agora lanche da noite... Eu não sabia! Galerinha, terminei meu vídeo! Oi! Papai! Vamos ficando... Ei, vamos ficando por aqui? É... Vamos ficando por aqui... E eu mostrei pra vocês o diazinho da Tuto, que ela comeu as coisinhas... Só não comeu besteira! Ela come muita besteira, às vezes, do dia a dia, né? Bala, pirulito... Não deu tempo de gravar! Mas se vocês quiserem, outro dia eu posso gravar que ela come! A galerinha que te assiste tem que o quê? Tem que comer saudável! Inscreva-se no nosso canal! Beijo nos meus amigos! Não, comer saudável! Comer coisa saudável! Comer frutinha! Comer alface! Legumes! Água e suco! Suco e água, então bate aí, meu irmão! Nois é nóis! Então é isso! Se eles gostaram do vídeo, faz o quê, meu irmão? Inscreva-se no nosso canal! Beijo nos corações! E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Patrocina nóis, Tang! Patrocina nóis, Tang! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri